E trazer em detalhes a atividade do Festival Curta Paranaguá é o Alisson Moura, que participa pela primeira vez do Bom Dia Litoral de hoje. Alisson, muito bom dia. Seja bem-vindo ao BDL desta sexta-feira 13, Alisson. Não sei se você tem superstição, se você tem medo de sexta-feira 13. Agora, o que eu sei que você não tem medo é de curtir algum festival, é de curtir cultura e de aproveitar o litoral do estado. Como está a programação, então, do Festival Curta Paranaguá aqui no litoral paranaense. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia a todos. Disse eu não tenho medo, com certeza, né? Que legal. A partir de semana que vem, Paranaguá vai sediar pela primeira vez um festival de curta-metragens, que é o Festival Curta Paranaguá. Um evento gratuito que começa no dia 18 e vai até o dia 22 de setembro. Esse evento vai acontecer no Teatro Raquel Costa, mas também poderá ser acessado por meio do site oficial. Foram registrados 185 curta-metragens de 20 estados brasileiros e também de outros países, Pierre. E aí, esses cursos vão ser exibidos lá no Teatro Raquel Costa. Desses 185, 56 foram selecionados para o festival nas seguintes categorias. Nas seguintes categorias, perdão. Documentário, ficção, animação, experimental e infantil. E o primeiro filme que vai ser exibido foi gravado aqui no nosso litoral. É o filme Lista de Desejos para Superagui, dirigido por Pedro Jongo, que também vai estar presente na sessão. Esse longa ganhou o prêmio de melhor filme na amostra Aurora do 27º Festival de Cinema de Tiradentes em 2024. As exibições dos curtas serão sempre às 8 horas da noite e a programação completa do Festival Curta Paranaguá você pode acessar por meio do portal da TVCI. Eu volto com você, Pierre. Muitíssimo obrigado pela participação, Alisson. Ótimo dia de trabalho para você e equipe. E eu me confundi, né? Pensei até que era esse final de semana, mas na verdade é na próxima semana, o que também é bom, porque nesse final de semana vem várias atividades aqui no litoral do estado e aí na próxima semana, no próximo período de final de semana, aí a população pode curtir, então, esse Festival Curta Paranaguá, que é muito legal.